Oi! A gente tá aqui no Trinity College pra ver o manuscrito, um dos manuscritos mais importantes da Idade Média o livro de Kells Essa aqui é uma panorâmica da universidade que é enorme, super bonito E agora o nosso coração já está batendo mais forte que vamos ver o livro de Kells Que foi uma coisa que a Marcy colocou que a gente não podia perder E agora a gente vai ver o livro de Kells